E o que parece, Augusto Nunes, é que não se tem prova nem de uma coisa nem de outra, pelo menos que tenha vindo à tona, eu estou falando aqui no pagamento efetivo, a prova do pagamento, o que há é a notícia de que mensagens indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro, portanto, essa investigação precisa continuar para ver se esses pagamentos foram mesmo realizados e, por outro lado, claro, o PT não precisa de prova para fazer acusação nenhuma, sai sempre acusando os outros, também não há nenhuma prova de que o Bolsonaro e o Moro se articularam numa grande armação contra o PT. Os PT sempre se acham vítimas de conluios, né, Augusto? Perfeito, o que há até agora são ilações, né, você, as investigações devem prosseguir e esclarecer esse caso para saber o que realmente aconteceu a partir dessa reportagem da TV Record. O que há é o seguinte, né, historicamente, não estou insinuando nada, não, estou refrescando a memória dos brasileiros, aí que costumam esquecer esses fatos importantes. Em 2002, quando foi assassinado o prefeito Celso Daniel, era prefeito de Santo André, ele ocuparia o cargo que foi do Palocci, pouco depois da coordenadora da campanha do Lula, e certamente, se ele não tivesse sido assassinado, teria a mesma relevância que teve, é provável que tivesse a mesma relevância que o Palocci teve. Mas o Celso Daniel, ele foi comprovadamente assassinado por integrantes do PCC, que haviam sido libertados de uma penitenciária paulista num resgate cinematográfico, que mobilizou helicópteros, né, muitos carros, aí eles escaparam, sumiram, e depois foram capturados e foram condenados num processo legal, com todo o direito, devido processo legal e direito de ampla defesa, exerceram tudo isso, ficou comprovado que eles haviam sido encarregados pelos mandantes, contratados pelos mandantes para a execução do prefeito, que foi encontrado com marcas de tortura e tiros, né, perfurações, a bala, numa estrada aqui da grande São Paulo, horas depois do seu sequestro. Os presos eram do PCC e os envolvidos no escândalo eram do PT. Então, essa ligação entre as duas organizações criminosas, ela já houve aí no passado. E é evidente que as duas partilham a mesma antipatia pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Sérgio Moro. Isso aí também até criança de colo sabe. Tchau, tchau.